Fala, filha linda, beleza? Tranquilo, tranquilo, mamilo? Vamos jogar aqui uma nova série aqui no canal, que vocês já devem estar vendo aí pelo título. Vai ser Super Mario From Hell, jogadores. Cara, vai ser o cão. Aí você fala, ai, como é que vai ser a série? Vai ser o meu mundo From Hell, tá? Que eu fiz. Aí você fala, ai, você vai jogar o seu mundo, é muito fácil. Não se preocupe não, que eu botei algumas coisas de chupar o brioco, viu? Eu botei algumas coisinhas de chupar o brioco, viu? Vamos lá, sem perder tempo. Espera aí rapidinho. Lembrando, essa série eu espero que saia episódio logo, porque eu só vou lançar episódio quando eu passar essa giromba, tá? Quando eu passar a giromba. Então... Então vamos lá, partiu, giromba lá, dá um vim aqui querendo você e vivamos. Lembrando, esse mundo não tá completo ainda. O mundo não tá completo ainda, vou aumentar um pouquinho. O mundo não tá completo ainda, tá? O mundo não tá completo ainda, mas ele vai... Pelo longo da série você vai ver o mundo se completando. Ele vai ter 10 fases, esse meu mundo vai ser 10 fases. Eu não sei se eu boto o boss, porque não dá pra modificar os boss aqui, então... Talvez não tenha... Talvez não tenha... Boss. Vamos lá. Eu já tô falando demais. Eu vou ter que começar a jogar, né? Vamos lá. Fase 1 do desafio from hell. Partiu. Partiu, velho. Partiu. O jogo tá rodando até que bem, gravando. Então vamos lá. E... Começou legal já. Começou legal essa merda. Vem, vem, vem por aqui. Boa. Agora espera. Espera soltar as bombas de novo. Agora espera de novo. Agora pula. Beleza. Primeira parte nós já passamos. Chupa o mundo. Agora essa parte aqui é triste, amigo. Essa parte aqui é triste. Começou legal. Cheguei aqui de novo. Foi rápido até... Tem muito checkpoint de espada pela fase. Então não vai ser o desafio from hell tão difícil assim. Ah, tem que esperar essa bosta. Vim por conta própria. Ah, não. Ah, não. E o idiota aqui esqueceu de disparar a gravação, né? Agora vai, agora. E lá vamos nós. Vai, vai, vai. Galera, a segunda fase é muito pior. Que eu já passei essa primeira aqui. Essa primeira aqui também é o cão. Mas a próxima, amigo. Vamos lá. Ah, ele enganchou na planta. Vamos lá. Agora vai. Agora vai essa bosta. Agora vai essa... O que disse? E lá vamos nós de novo, né? Né, galerinha? Vamos nós. Vamos nós. Passou! Chupa! Giromba! Tá, agora o que tem que fazer aqui? Que eu já esqueci. Tem que pegar impulso. Na bala. Pulou. E... Ah! Chalabai! Chalabai! Ai, 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 ai! Agora eu já sei o que tem que fazer. Tem que cair aqui, ó. No meio dessas plantas. Aí vem. Aí pula por cima das palavras. Chalabai! Ai, 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 ia morrer! Nossa, velho! Mano, tem que... Vim aqui sim logo. Não! 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 Quase! Quase morri! Quase morri! Mas eu não morri! Eu não morri! Eu não morri! Eu não morri! Beleza O que aprendemos, galera Se você quiser roubar Não roube nesse jogo Que você vai se arrepender muito caro E foi o que aconteceu Mas eu não roubei, né Me fico aqui Meio em cima E por lá Por lá tem que fazer isso Por favor Agora teve um botão de encapar Agora encapar em um Carpar em dois Carpar em três Carpar devagar E a Xalabai Nossa Sério? Sério que eu vou ter que fazer isso, idiota? Que criou esse mundo? Sério? E será que a bosta da bala não sai? Olha o que eu faço aqui Eu roubo aí Não dá Não dá pra roubar Não dá sim, dá Eu vou roubar nessa porra Não quero saber não Agora Pula aqui Ia Xalabai E essa porta aqui tem que ficar com um aro pequeno Pronto Agora é esperar E pular 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 Consegui Consegui agora Sai daqui Agora o que tem que fazer aqui? Agora o que tem que fazer aqui? Eu não sei essa porra Posso passar de novo Passar de novo Eu dei muito cagada da outra vez Eu não vou passar de novo Eu não vou conseguir passar de novo Eu vou conseguir Poder do Xalabai Azai me abençoar E eu vou conseguir Passar essa merda Consegui sem ver Eu nem vi Por que eu espirrei Essa porta aqui não vai dar 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 Ah não meu vi Vamos lá Duas Parece que não sabe Pular certo Esse bicho O vídeo já está com oito minutos Parabéns O vídeo já está com oito minutos Já Já está com oito Já Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus E é pior que eu não posso ver Essa bosta No YouTube Você já está perto de passar Eu não posso ver Por que eu não posso ver Simples Por que eu não posso Porque é o meu mundo Eu fui Eu fui Eu fui Que fez essa bosta Ai meu amigo Não dá não Não dá não Ai essa parte aqui Agora está o caos Viu Falou Passou Consegui Consegui Só não quebra o negócio Isso Isso Ai eu vou botar Descarpado agora Pula E pula Agora chega lá Chega lá Chega lá Chega lá Vai 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 Isso Muito bem Ah Que fome eu estou Essa bosta Eu estou com a fome Do estrobício Meu Deus do céu Que fome Eu não tomei café Eu tomei sim Porque eu não comi direito Ah velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sério Não 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 Por que faz isso Comigo Por que faz isso Comigo Por que faz isso Comigo Por que Agora Agora eu consigo Agora eu consigo Agora eu estou com velocidade Agora eu consigo Segura Muito bem Lá vamos nós De novo E eu quase Dei um vacilo ali Vai 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 No mesmo lugar E lá vamos nós Só Esse animal Vamos direto Que essa vez vamos direto Vai 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 Passou Chupa Que xalabaia Ba Esse aqui xalabaia Ah não Ah não Ah não Ah não Muito bem Chegamos aqui Nessa merda De novo Agora o que Que tem que fazer Nessa bosta Cê tá zoando Não Não Gumba 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 Cê tá zoando Gumba Comigo Ah Xalabaia Rapaz Agora eu espero Essas bosta Passar Né Esses lixos Passar Esperar Essas bosta Passar Beleza Passou Agora é o seguinte Agora eu tenho que Pular em você Pular em você Pular em você Ah 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 Lado rapaz Chega no outro lado Meu amigo Pra chegar aqui Eu tenho que Comer um cu Pra chegar aqui Que Que não é fácil Não é fácil Não é fácil 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 Xalabaia Foi rápido Dessa vez Meus amigos Xalabaia Agora pula aqui Pula aqui E Pula aqui E vai 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 Vocês não sabem O quão chato é Chegar aqui de novo Vocês não sabem O quão chato é Não tem checkpoint Era pra ter um aqui Mas eu fui retrasado Mas eu fui retrasado E adivinha Eu não coloquei O checkpoint não Agora vai devagar Vai devagar Pula Não acredito Não acredito Chalabaia Rapaz Gravou Tá gravando Não tá De graça Passou Chupa que Chalabaia E agora E agora O que tem que fazer Aqui Chalabaia Pera aí Eba Sério Mano Beleza Agora eu volto daqui Agora eu não volto mais de longe Eu volto daqui Agora Não Você tá zoando Você tá zoando Comigo Você tá zoando Que eu vou ter que descer Na beira do cu Como eu fiz agora Pula Pula Isso Sapato aqui de boa Agora é o cão Eu acho que é pra terminar já Viu Eu acho que é pra terminar Pula 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 E pula Vai Vai Alcança Passei Foi fácil Esperar chegar um pouco mais na frente E agora Vai Morri Esperar um pouquinho Agora vai Vai Como se fosse o último De sua vida Vai 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 Mas vamos nós Mas vamos nós Essa bosta Pula 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 agora Alcança Alcança a liberdade Passou 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 Bora ver um pouquinho Só da próxima fase E vamos encerrar o episódio Cara que maravilha Ai meu Deus Bora ver só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Dessa Dessa fase aqui galera Começou legal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Conseguimos 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 Passou Passa Pasou Passou